Tem vagabundo que dá sorte, um ladrão de carro saiu em alta velocidade durante a fuga e deu de cara com um caminhão. Gente, saiu dessa? Vivinho da Silva. Taca na tela. Pra quem quer ver o Valparaíso 2, deserto. Lá vem a polícia ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho